Smash Hanks! Sim galera, esse jogo aqui é um jogo novo do Roblox que eu acabei de ver. Com certeza deve ser um jogo maluco, que nem aquele lá de comer o mundo, devorar o mundo, mano. Eu gravei esse vídeo e eu tive que devorar o mundo inteiro. Até no final do vídeo eu fiquei com vontade de comer cimento, mas tudo bem, mano. Nesse vídeo aqui eu vou ter vontade de socar a cara de alguém. E pra gravar esse vídeo, galera, eu tenho simplesmente aqui uma participação especial da Mirage. Se você é antigo no canal, você com certeza conhece essa pessoa aqui, a Yasmin. Ela sempre tá nas lives e também já gravou vídeos antigos comigo aqui no canal. Ou seja, é uma pessoa bem antiga, é uma anciã do canal, cacajó. Tudo bem, galera, a gente tem que escolher esses mapas. Meteor City, Train Hard, beleza, tem esse Skyper. Eu acho que o melhor mapa é esse daqui, ó, o Meteor City. Tudo bem, mano, vai ser o voto aqui do Skycraper, beleza. Quem ganhou foi o mapa do Skycraper. Agora vai cair os Seekers. Quem vai ser o Seeker desse jogo, beleza? Eu espero que eu não seja o Seeker, por favor, né, cara? Porque se eu começar sendo Seeker, eu já sei que o jogo me ama, beleza? Eu tinha só 2,3% de chance de ser o Seeker e eu não fui o Seeker. Agora vamos tentar ele sobreviver por esse lugar, né? Agora tem que correr. Corre que corre, eu vou subir lá pra cima. Ou não, eu posso ficar aqui embaixo. Porque se eu ficar do lado de baixo, talvez seja até mais fácil pra eu sobreviver. Mano, eu tenho apenas 30 segundos pra me esconder, cara. Isso é muito difícil. Pode parecer que não, né? Mas, cara, 30 segundos pra se esconder nesse prédio gigantesco é muito pouco tempo. Mas eu vou me esforçar ao máximo aqui pra me esconder bem, cara. E não morrer de primeira. Porque, cara, vocês sabem que eu sou muito jegue com esse tipo de jogo. E eu morro sempre assim que eu inicio no jogo, cara. Isso aqui é horrível. E tudo bem, né, mano? Agora eu tenho apenas 4 segundos pra me esconder. E tá, eu acho que eu tô em um bom lugar. Talvez esse lugar aqui seja perfeito pra eu me esconder, cara. Tudo bem, galera. Já subi bastante aqui. Agora é só eu continuar subindo. Beleza, beleza. Deixa eu ver como é que é o Seeker. Porque eu nem faço ideia de como é que ele é. E eu já tô vendo até a Yasmin ali escondida. Olha lá, ela ali do lado, a Mirage. Tá vendo, galera? Eu tô observando ela e ela nem sabe que eu tô vendo ela. Oi, bom dia. Boa tarde aqui atrás de você. Bom dia, tudo bem? Dá um pulinho. Aí, ela tá me ouvindo sim. Tá me ouvindo sim. Tudo bem, deixa eu me esconder aqui. Eu acho que aqui é um bom lugar, cara. Nossa, cara, perfeito. O cara que tá lá de fora não vai conseguir ver que eu tô aqui escondido. Eu espero também, né? Lá embaixo, galera. Olha lá. Tá vendo que tem o Seekerzinho ali, ó? É ele, mano. É aquele bicho do caramba. Eu tenho que torcer pra ele não me achar. Porque se ele me achar, ó, já era. E eu vou morrer. Eu tenho que sobreviver mais de dois minutos aqui, cara. 130 segundos sobrevivendo nesse lugar, cara. Não é tão fácil assim sobreviver. Mas eu vou dar o meu melhor. Por que que saiu um pedaço do prédio? Mano, o prédio foi cortado ao meio. O Zoro passou aqui e eu não sabia. Eu tenho certeza. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho que sobreviver agora com esse prédio cortando ao meio. Esse prédio sendo quebrado. Olha lá, mano. O Seeker, ele tá literalmente destruindo o prédio inteiro, mano. Ele tá arrancando o prédio inteiro. E ali, ó, mano. Olha o bicho quebrando os vidros ali, ó. Seu vândalo. Meu Deus do céu. Ele tá em cima da gente, galera. Eu acho que vai dar ruim, mano. Se continuar desse jeito, vai dar ruim. Ele vai achar a gente. Não é legal isso. Beleza, galera. É a contagem regressiva aqui de 60 segundos, hein. A gente tem que sobreviver só mais um minutinho aqui nesse prédio do caramba. E o bicho tá a milhão ali, ó, procurando os pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Eu não quero morrer agora no início de jogo. Porque isso aqui vai dar muito ruim. Eu quero ser o Seeker também. É, galera. Pelo vício dele, eu acho que ele vai ver a gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma. Calma. Calma aí. Ai. É. Ele viu. Ele viu a gente. Ele viu a gente. Corre. Sai correndo. Sai correndo. 7 segundos. 100 segundos pra sobreviver. Por favor, corre. Caraca. Ele tinha visto a gente, galera. Ele foi direto da gente. Pelo amor de Deus, cara. Que Seeker filha da mãe. Eu ganhei muitas moedas, galera. Pelo amor de Deus, cara. Agora eu tô rico. Beleza, mano. Tá sendo decidido o Seeker novamente, cara. E eu quero ver quem a gente vai ser o Seeker dessa vez. E é. Não vai ser eu de novo. E tudo bem. O mapa que a gente vai fazer agora é esse castel. Esse castelo gigantesco aqui. Que da hora, mano. Esse castelão, mano. Olha o tamanho dele. Perfeito pra se esconder, mano. Eu quero achar um bom lugar pra me esconder, mano. Mas 30 segundos pra se esconder, como eu disse, galera. É muito pouco tempo. Não dá tempo de você fazer nada direito aqui no jogo. Então, cara. Eu tenho que correr contra o tempo, velho. Eu tenho que correr contra o tempo pra me esconder. E eu tenho que ser inteligente também. Não posso me esconder em lugares muito difíceis. Como, por exemplo, aquela torre. Aquela torre tá muito óbvio. E na cara que alguém vai se esconder ali. Eu não posso me esconder naquele lugar. Eu posso me esconder por aqui, galera. Ó. Esses lugares aqui é da hora, mano. Isso aqui é tudo da hora de se esconder. Porque são lugares que... Meu Deus. Tá. Se esconde. Se esconde. Agora é sério. Agora é sério. Eu tenho que me esconder mesmo, velho. Eu vou vir aqui pra dentro. Eu vou vir aqui pra dentro. Pelo amor de Deus, galera. Eu pensei muito que eu iria morrer. Ô, 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 ô. Que isso? Bom dia. Bom dia. Tá invadindo o meu lugar por quê? É humilhante. É humilhante. Tá invadindo o meu por quê? Meu Deus, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá o Seeker. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Beleza. O Seeker é esse daqui. Esse bichão aqui, ó. Ele tá comendo todo mundo, mano. Pelo amor de Deus. Ele pegou o cara ali, ó. Meu Deus do céu, cara. Ele tá devastando a cidade. Não. Não. Tá de brincadeira. Não. Não. Você tá de brincadeira. Por favor, não. Diz que não. Diz que não vai me pegar agora, né? Você não vai me pegar agora ou não vai? Não, né? É. Eu acho que não. Tá. Tudo bem. Tudo bem. A gente tem que sair correndo e se esconder de novo, galera. Porque, pelo visto, ele quase que pega a gente. Quase que vê a gente. Pera. Calma. Beleza. 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 Deu tudo certo, cara. Nossa, velho. Sai correndo. Sai correndo. Ele viu eu. Ele me viu. Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Sai. Sai. Sai daqui. Não, cara. Desgraçado. É sério? Eu fui morto de segunda. Olha o tamanho do mapa. Como é que eu fui morrendo? O meu jogo me dá o quê? 30 segundos pra se esconder. Não tem graça, não, mano. Beleza, galera. Agora a votação de mapa novamente. Porque, cara, eu tenho que escolher um mapa diferente, né, mano? Vamos tentar ir nesse daqui. Eu acho que vai ser o do trem, né? Foi o do trem o escolhido. O mapa do trem hard. Vamos ver agora quem vai ser o Seeker. Eu tenho 2,6% de chance de ser o Seeker. Eu espero que não, né, mano? Porque, cara, de novo eu. É sacanagem, mano. De novo não, né? Primeira vez. Dessa vez vai ser esse cara aí, o Café 0126. Tá, mano, agora eu tenho que se esconder, mano. Sai correndo, pelo amor de Deus, cara. Vamos tentar se esconder em um lugar não muito óbvio, mas também não muito fácil, velho. Pelo amor. Vai, bora, bora, bora. Sabe, eu vou tentar me esconder aqui dentro de algum vagão, galera. Talvez em um vagão pode me ajudar, velho. Deixa eu ver aqui. Não, não. Aqui não é um bom lugar. Tá, talvez eu possa me esconder aqui embaixo desse vagão, mano. Talvez aqui embaixo pode ser um bom lugar. Eu não sei nem se eu consigo ir ali embaixo, né? Não consigo, não. Só dá a impressão que eu consigo, mas eu não consigo vir aqui pra baixo, galera. É, vai dar muito ruim agora, porque eu não me escondi ainda. É, mano. Eu não me escondi e eu acho que eu vou morrer agora de primeira. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Eu vou morrer de primeira, cara. Porque eu não me escondi. E ali é o Fred Fazbear. Não. Sai daqui. Sai. Sai. Pera, 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 pera. Ali é o Fred. E ele vai com certeza me matar se ele me ver aqui, cara. Eu vou me esconder na lata de lixo. Mas, ó. Ó. Não me chama de lixo. Aqui tem uma latinha de lixo. E eu não sou um saco de lixo. Eu não sou um pedaço de bosta pra dar escondido aqui, não. Então você não me chama de lixo, por favor. E tem um cara me perseguindo. Mano, eu não sei se é inscrito, porque ele não falou nada, mano. Ele tá me perseguindo apenas. Vou ficar escondido aqui, mano. Porque eu acho que aqui é um bom lugar, mano. Lata de lixo. O bicho não vai querer basculhar aqui, não. Ninguém gosta de basculhar lixo. Então eu vou ficar aqui mesmo. Tudo bem, galera. Passou o tempo todo e a gente conseguiu sobreviver contra esse cara aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu e a Condassado sobrevivemos contra esses lugares, mano. Contra esses... Esses Seekers. E o pessoal fala no árabe aqui. Mas Yasmin, você não deixa de ser baixinha. Merda, agora tá me perseguindo. Que saco. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Eu vou atingirar o fogo e o fogo vem me queimar. Merda. De novo, a gente vai ter que fazer o trem, galera. Agora eu me esconder em outro lugar. Um lugar diferente, mano. Vamos ver quem vai ser o Seeker agora. Eu tenho 7.4% de chance de ser o Seeker. Vamos tentar ser o Seeker aqui, galera. Beleza, beleza. Vamos ver se eu vou ser o Seeker. Meu Deus. Vai. E não. Eu não fui o Seeker. Beleza. Agora vamos se esconder, galera. Vamos tentar se esconder em algum lugar diferente, mano. Vamos tentar se esconder em algum lugar diferente. Só que seja em um lugar bem, bem de boca pra se esconder, né, cara. Tipo, que o Seeker não vai me achar. Eu tô percebendo que esse cara aqui tá me perseguindo faz mó tempão, mano. Não sei se é inscrito, mas se for inscrito, mano, salve, salve pra tu, mano. Obrigado por tá se inscrevendo no canal, por tá vendo os vídeos aqui, por tá deixando o seu like. E eu espero que o pessoal do vídeo faça o mesmo, não vai? Porque se você não fizer, eu vou falar pra esse carinha da mão vim te perseguir. Tô brincando, mano. Se você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, você vai ter vídeos toda semana muito legais aqui pra você ver. E eu vou tá me escondendo aqui mesmo, galera. Nesse exato lugar aqui, nesse lugarzinho mesmo. Vou tá me escondendo aqui. Meu Deus, pera! Calma. Calma. Calma que o bichão tá aqui, galera. Meu Deus do céu! Ele destruiu tudo aqui embaixo. Pelo amor de Deus, galera. E minha tela tá tremendo toda. Tá tudo tremelicada, cara. Eu tenho que me esconder aqui, cara. Meu! Não, 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 não. Ah, cara, pelo amor de Deus, não me mata, não. Calma aí, calma aí, cara. Não! Ah, velho, é sério isso. Olha que sacanagem, cara. O cara me... Ah, sem graça. Ah, espera aí, galera. Eu tô verde. Calma aí, eu sou... Eu sou de ferro, eu sou de pedra. Eu não entendi. O que aconteceu? Oxi, cara. Tá, eu não entendi essa daqui, não, tá? Tudo bem, mano. Mesmo que eu tenha perdido, vamos para mais uma partida, galera. Agora eu vou tentar ir nesse Meteor City. Talvez essa cidade seja mais da hora de se jogar, né, mano? Só três pessoas. Quatro, cinco, seis. Meu Deus, todo mundo tá voltando nesse Meteor City. Vamos no Meteor City, galera. E vamos ver se dessa vez eu vou ser o Seeker. Eu não sei. Talvez eu seja o Seeker. Eu não quero ser o Seeker. Agora eu tenho 9.8% de chance de ser o Seeker. Tá, cara. Será que vai ser eu? Não, não vai ser eu, não. Vai ser esse cara de 5.8%. Vamos, corre, corre, corre. Se esconde, mano. Eu tenho que me esconder nesse lugar aqui. Eu tenho que me esconder em algum lugar. Bora, bora. Rápido, corre, corre. Mano, eu tenho que me esconder em algum desses prédios, velho. Eu não sei se eu me escondo em prédios. Eu me escondo... Não sei onde eu me escondo. Talvez naquele Meteoro ali, galera. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu vou me esconder nesse prédio aqui, galera. Eu vou me esconder nesse prédio. Talvez nesse prédio aqui possa me salvar, né, mano? Mas eu precisava de alguém aqui pra me ajudar, mano. Pera, pera aí. Não tem nenhuma cobaia aqui, não. Ah, não. Eu consegui entrar no prédio de boa. Tranquilo. Agora sim, mano. É só eu subir esse prédio aqui e vamos tentar se esconder, mano, em algum lugar. E o Seeker acabou de spawnar e eu tô aqui, ó. Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não, 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 Seeker. Sai fora, sai fora. Nem venha. E olha esse Seeker da Prela. Que visão do inferno. Que merda é essa aqui de Seeker, cara? Olha isso aqui, cara. E ele tá devastando a cidade inteira, galera. Eu quero ver o que ele vai fazer agora pra me achar impossível, tá? E, galera, ele tá perto do meu prédio, né, mano? Ele tá muito perto do meu prédio, cara. Eu espero que ele não me mate ou não tente quebrar o meu prédio. Tem alguém em cima do prédio ali, galera. Pelo amor de Deus. Tem uma galera aí em cima do prédio. Isso não é legal porque, cara, se o cara subir lá pra cima, ele vai simplesmente pegar todo mundo. E faltando 20 segundos pra o Seeker ele simplesmente sumir. Eu vou sair pela rua andando numa boa porque eu tenho certeza que ele não vai me pegar. Ele não é doido? Esse Seeker é que é muito burro pra me pegar. Ele não consegue em 10, 9, 7, 6 segundos. Ele não vai me pegar nunca, galera. Olha onde ele tá. Ele tá no prédio marrom, mano. Ele não me pega em 20 segundos. Não, ele nunca consegue. Ele não conseguirá. E eu até agora não via a conta assado andando pela partida. E salve, salve pra tu, Lucas. Você disse aqui que viu o vídeo do Geff, mano. Salve, salve. Obrigado por ter visto o vídeo do Geff, mano. Obrigado de verdade, cara. Por ser um fã aqui do canal. Por estar vendo os vídeos. Por estar deixando o like. Eu agradeço de verdade. Gosto muito quando encontro vocês aqui no jogo. E normalmente tá sendo selecionado o Seeker aqui, galera. Vamos ver se vai ser eu o Seeker. Porque, cara, a minha chance é 53%, cara. Eu não tô nem brincando. Eu tô com muita chance. E bem provavelmente vai ser eu. E dessa vez foi. É, mano. Tudo bem. Então eu vou ser o Seeker. Então tudo bem, mano. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Essa é a minha visão aqui. Meu Deus do céu. Eu não consigo ter outra visão. Eu tenho essa visão toda ruim aqui. Toda errada, galera. Pelo amor de Deus. Eu não consigo ver nada nas minhas costas. Só consigo bater assim, ó. Dar soco. Porrada. O pessoal tá em 30 segundinhos pra se esconder. Depois dos 30 segundos. Acabou. Eu vou pegar vocês. E deixa eu ver o que aqui tá falando. Clique topante. Clique para bater. Encontre players e smagos. Você spawna em shortline. Nem sei o que é isso daqui. O que é shortline? Usem tradutor porque eu não sei que merda é essa aqui, não. Sigo. Quatro. Três. Dois. Um. E dessa vez vai ser o Seeker. Eu sou o Seeker. Vamos procurar o pessoal agora. Vamos quebrar isso aqui. Quebra. Quebra, seu botão. Quebra. Quebra. Também não, vai. Não precisa quebrar não. Deixa eu ver por aqui, galera. Aqui por fora. E achei um cara aqui, ó. Achei um cara na lixeira. Tava todo mundo na lixeira. Tava todo mundo na lixeira. Peguei todo mundo, ó. O pessoal gosta do lixo, né? Pelo amor de Deus. Vamos subir aqui pra cima pra ver se tem alguém aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, não, não laxei ninguém. Tudo bem, tudo bem. O pessoal deve estar aqui pra cima. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Sobe pra cá, sobe pra cá. Deixa eu ver. E achei alguém, galera. Achei alguém ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Achei alguém. Vem, vem cá. Vem cá. Vem cá. Pega, pega o cara. Pega o cara. Peguei. Perfeito. Agora vamos subir pra cá, galera. Porque aqui em cima eu tinha visto mais alguém. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara. Peguei, peguei. Vamos ver pra cá, galera. Meu Deus do céu. Eu sinto sim que era muito mais da hora, cara. Eu só tenho que procurar o pessoal, galera. Porque é um pouco difícil de procurar nesses lugares estreitos aqui, cara. É muito difícil mesmo. Mas tudo bem, mano. Vou ver em cima do prédio. Porque bem provavelmente aqui em cima do prédio deve ter alguém, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. E tem mesmo. Tem alguém aqui mesmo. Tem alguém aqui mesmo. Vamos pegar. Vamos pegar o cara. Beleza, pera aí. O cara caiu aqui pra baixo. O cara caiu aqui. Não, tem uma outra pessoa aqui, ó, galera. Vamos pegar ele aqui. Pegamos, pegamos. E vamos ver se tem mais gente pra cá. E tem, mano. Tem, ó. Acabei de ver mais um miliante ali, ó. Vamos pegar ele. Pegamos. E vamos ver se tem mais gente. E tem. Acabei de ver o cara. Tá ali, ó. Tá ali dentro, mano. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Pega. Pera aí. Por que eu não consigo destruir isso aqui? Beleza, eu consegui destruir. Agora é só pegar ele, galera. Pegamos. Perfeito, cara. E agora tem quantas pessoas ainda na partida? Nem vi, mano. Nem sei quantas pessoas ainda estão vivas, cara. Só sei que peguei muita gente. E aqui, ó, galera. Achei outro cara. Beleza. Vamos pegar ele aqui, ó. E pegamos. Perfeito, cara. Mas eu tô procurando aqui e eu não sei se tem mais gente, mano. Porque até agora eu não vi mais movimento nenhum. Tudo bem, galera. Falta apenas 10 segundos aqui praticamente só pra eu achar o pessoal. E, mano, até agora, é, eu não vi mais nada. Nenhum movimento estranho. Eu não vi nada. Ninguém. Ninguém aqui dentro. Então, cara, eu acho que eu já peguei a maioria do pessoal. Se eu não peguei alguém, me desculpa. Mas eu consegui pegar muita gente. Faltou 3 pessoas. Caraca. Tudo bem, mano. Não tem problema, não. Pelo menos a gente pegou 10 pessoas aqui nessa partida. Pessoal, aqui do lado dela, eu quero falar que a gente vai finalizar o vídeo. Sim, finalizaremos o vídeo aqui agora, galera. Porque, cara, mano, literalmente mostramos tudo que tinha pra mostrar nesse novo jogo. E eu gostaria de saber a sua opinião se esse jogo é da hora. Se você gosta desse tipo de jogo que eu trago aqui no canal. Só deixa sair essa tela de volta, porque, pelo amor de Deus, que bagulho chato. Então é isso, galera. Eu vou indo lá, porque eu tô com uma vontade de dar um soco em alguém. Ou tentar pegar alguma pessoa com as minhas mãos. Ou seja, fazer igual esse jogo faz. Pegar pessoa com a mão e tacar prosquitos dos infernos. E eu espero que você não me atrapalhe em não ligue pra polícia, cara. Tchau, tchau. Vou indo lá.